Olá, bom dia. Bom dia, doutora. Senta, por favor. Então, Sara, o que te traz aqui, Sara? Então, doutora, hoje eu acordei tossindo e agora me deu dor de cabeça. Ok, abre a boca. Fecha, fecha. Bicho, você tem bafo. Bafo? É, bafo. Aquele cheiro podre que sai da boca. Eu sei o que é bafo. Eu vou sentar mais pra cá, perto da janela, mas é pra tomar o meu sol da manhã, ok? Tá na hora. Ué, mas tá tudo fechado? É um sol indireto, mas tem a posição certa pra receber as radiações dele. Entendi. Mas então, Sara, você escovou os dentes essa manhã? Sim, logo que eu acordei e depois do café da manhã também. Usando pasta de dente? Sim, como todo mundo faz. E o que você comeu no café da manhã? Café preto, pão, um pedaço de bolo de cenoura e salada de frutas com aveia. E há quanto tempo você sente que tem esse bafo, Sara? Ahn, eu nem sabia que eu tinha bafo. Você é casada? Não. Você tem namorado? Não. Eu sou muito seletiva e ainda não encontrei o cara ideal pra mim. Quando foi a última vez que você beijou alguém? Já faz uns sete anos. Você tem cachorro? Já tive quatro, mas todos morreram. Gato? Tentei, mas todos eles fugiram. Moro com a família? Não. Moro sozinha. Você mora sozinha. E você saiu de casa com quantos anos? Na verdade, eu nunca saí de casa. Foram meus pais que se mudaram. Pra um apartamento? Pra outra cidade. E eles vêm te visitar? Não. Eles preferem matar a saudade por videochamada. Mas... O que é que isso tudo tem a ver com a minha tosse? Sarah, eu não consigo examinar sua garganta. Eu vou ter que te pedir alguns exames pra gente ver o que é que você tem. Mas não é só olhar? Sim, é só olhar. Mas eu não consigo. Por quê? Porque você tem bafo, Sarah. E não é qualquer tipo de bafo. É um bafo que a sua boca não consegue mais produzir saliva. Ela produz chorume. Chorume? Aham. E essa doença pode causar muitos sintomas diferentes. Alguns mais sutis e alguns mais óbvios. Tipo o quê? Afastamento de pessoas. E de animais também. Sarah, me fala uma coisa. Você já lambeu bunda de gamba? Oi? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.